Olá, bom dia. Vamos continuar aqui com a nossa programação do nosso evento do 67º aniversário do RFA. Agora nós teremos a palestra de criptógrafos do RFA pouco conhecida. Quem vai administrar essa palestra é a nossa professora Lana Silvestre, ela é mestre pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, é doutora pela Universidade de São Paulo, ela é professora titular do Departamento de Botânica da UFRJ, é vice-curadora do Herbário RFA, ela tem experiência na área de botânica com ênfase em taxonomia de sanumbaias e licóficas, especialmente na família Aspleniacea. Então, Lana, você vai com a palavra. Obrigada, Érica, bom dia a todos, agradeço a presença de todos, a gente lamenta a palestra da professora Rosana ter tido um problema, a minha palestra, na verdade, era uma complementação, né, uma complementação da palestra da Rosana, e o que eu vou trazer para vocês aqui é falar um pouco sobre o herbário de criptógrafos, né, porque o herbário geral, as pessoas têm muito mais conhecimento, né, a gente conhece muito mais o grupo, né, das anjospermas, nós recebemos muito visitantes, e por muito tempo a coleção nossa do RFA, de criptógrafos, especialmente, ela ficou muito parada, né, o que nós tínhamos, eu vou mostrar para vocês, sim, era uma grande coleção de algas, em função principalmente da linha de pesquisa principal, né, na área de criptógrafos, que nós temos no nosso departamento, mas essa coleção, ela ainda não havia sido totalmente registrada, então, no momento em que o herbário, ele passou por todos esses processos, que a maioria dos herbários do, né, do Brasil tem passado, de informatização, de movimentar, da gente poder colocar para o público que nós temos, né, nós disponibilizarmos o nosso acervo, e aí chegou o momento da gente começar a trabalhar também essas coleções de criptógrafos, que nós sabemos que eram muito ricas, mas elas ainda não estavam, muitas vezes, nem registradas, e nós tivemos um esforço muito grande da equipe de resgatar essas coleções, de registrar essas coleções, de informatizar essas coleções, e nós tivemos uma surpresa muito grande, uma feliz surpresa, quando nós começamos a entender o quão importante e rica era a nossa coleção de criptógrafos, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela, deixa eu botar aqui no maior, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Só um minuto. pronto, acho que tá ok, né, vocês conseguem, conseguem ver, certo? Bom, o que nós temos aqui, então aqui é o título da palestra, né, Criptógrafos do RFA, uma riqueza pouco conhecida, então, por conta dessa contextualização que eu dei para vocês, né? Eu entrei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, primeiro, antes eu era docente da Universidade Rural do Rio de Janeiro, eu entrei em 2010, e desde então, nós começamos a pensar nesse resgate do herbário de criptógrafos. Foi feito com muito, pouco a pouco, porque era uma coleção grande, e nós não tínhamos pessoal, né, como nós já comentamos anteriormente, nós só tínhamos o Jordinaldo como técnico, e nós trabalhávamos muito com os nossos alunos. Então, nós conseguimos alguns bolsistas que nos ajudaram a trabalhar com essas coleções. Em 2017, eu entrei para ajudar a Rosana na curadoria, então, eu fiquei responsável por essa coleção de criptógrafos, que a gente já vinha trabalhando há algum tempo, e, portanto, auxiliando ela no herbário, já que a coleção de anjospermas é uma coleção muito grande, né, e que demandava muito trabalho na recuperação. Com isso, o que nós fizemos, né? Nós fizemos um levantamento, depois que nós conseguimos informatizar essas coleções, não foi simples, porque nós tivemos que resgatar essas coleções, muitas vezes remontar, organizá-las, porque muitas vezes nós tínhamos uma coleção que não seguia uma classificação formal muito adequada, então nós tínhamos famílias que não são mais reconhecidas, enfim, e grupos que nós não trabalhamos, né, então, fungos, principalmente, foi um desafio muito grande. Então, depois que nós conseguimos reunir todo o nosso acervo informatizado, nós chegamos à conclusão que nós temos praticamente 7 mil espécimes de criptógrafos no nosso herbário, correspondendo mais ou menos a 16% do número total dos nossos acessos, né? E aí eu coloquei, para vocês terem uma ideia, em ordem de grandeza, o herbário de algas com 3.790, seguido logo depois pelo herbário de fungos, com 2.047, olha que, reparei a grande surpresa, como nós temos uma coleção muito representativa de fungos, samambaias e licófitas com 925 e briófitas com 127. Cabe ressaltar que, no caso das algas, nós temos um grupo de pesquisa atuante no departamento por muitos anos, então, muitas dessas algas, elas, basicamente, o grupo de pesquisa aqui do departamento, eles trabalham com, principalmente, com algas marinhas bintônicas, mas esse número também existem outras algas que não são desses grupos, mas são prioritariamente desses grupos, e por conta dos trabalhos de pesquisa dessas pessoas, é que desses docentes, colegas nossos, é que nós temos um número muito maior de algas no nosso acervo. Vou detalhar cada um deles logo a seguir, e no grupo dos fungos, basicamente, nós temos uma coleção riquíssima de líquens, é uma das coleções, eu posso dizer que certamente é uma das mais importantes e históricas, né, que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Então, aqui nós temos, nesse gráfico, mais ou menos, dentro da coleção de criptógamas, o percentual de cada um dos principais grupos. Então, reparem que é grupo de algas, a gente vai apresentar mais de 50% do nosso acervo. E as briófitas, o número menor, que a gente vai ver mais à frente, é um grupo que nós nunca tivemos uma linha de pesquisa implantada no departamento, e basicamente o que essas coletas, né, de briófitas, elas vão representar prioritariamente os resultados das nossas disciplinas de graduação, né, as disciplinas principais da disciplina de briologia, que eu vou falar um pouco mais à frente. Bom, eu vou me deter um pouco mais na coleção de algas, que é a nossa coleção mais rica. Então, como eu falei para vocês, metade do nosso acervo de criptógamas, mais da metade, é a nossa coleção de algas, basicamente formada pelos grandes grupos de algas marinhas bentônicas. Nós temos coleções antigas, eu vou mostrar para vocês um pouco dessa origem, e basicamente o grosso dessa coleção vai ser oriundo, então, das pesquisas dos nossos docentes, principalmente pela professora Yossi, que vai ter uma quantidade muito grande de acesso do nosso acervário, tá? Mas um detalhe muito importante a ressaltar, é que a coleção de algas, ainda nós temos muita coisa para ser incluída. Então, acredito que, eu não posso, assim, numerar para vocês, mas eu acho que pelo menos mais 10%, além do que nós já informatizamos, pelo menos, a gente ainda vai incluir. Então, ainda temos muitas coleções para serem incluídas de projetos, ou que estão em curso, ou projetos que a gente precisa trabalhar a curadoria desses materiais antes de serem incluídos na coleção, tá? Então, isso é importante, essa coleção, ela é maior do que eu estou apresentando aqui para vocês. Aqui eu fiz um gráfico rápido, e eu tentei colorir os três principais grupos, né, os três principais filos de algas marinhas bentônicas, que são as famílias que nós vamos ter com maior, aqui são as 20 mais, né, que são as mais representadas no nosso acervo. Então, aqui não são número de espécies, são espécimes, então nós temos as pardas, representada pelo filo ocrófita, as algas vermelhas, representada pelo filo rodófita, e, finalmente, as algas verdes, representadas pelo filo clorófita. Então, reparem que nós temos um número muito grande de espécimes de algas pardas, a gente sabe que na região tropical, o grupo que tem mais diversidade na costa brasileira, por exemplo, é o grupo das algas vermelhas, mas em número de espécimes, nós temos muito mais algas pardas do que algas vermelhas, provavelmente em função das linhas de pesquisa dos professores do nosso departamento, tá? Então, aqui seria o geral, então nós temos 3.790 espécimes de algas como um todo, lembrando que aqui também vão estar incluídas umas poucas cianobactérias, tá? E alguns outros grupos que eu vou falar um pouco mais à frente. Uma coisa que foi muito importante, principalmente para nós que não trabalhamos com esses grupos, e trabalhamos na curadoria, é que hoje em dia nós temos essas bases nomenclaturais que vão nos ajudar muito. Então, toda a nossa classificação, no que diz respeito à classificação maior, né, dos filos, as classes, as famílias e até gêneros, nós seguimos o alga base. É importante ressaltar que, no caso, a gente ainda precisa fazer a atualização nomenclatural, principalmente nos níveis mais inferiores de gênero e espécie, tá? Então, mas é importante que todo esse acervo, ele já está disponibilizado. Então, o especialista já tem como acessar primariamente os nossos dados, que aí a gente vai poder, cada vez mais, melhorar as nossas identificações, né? Então, a gente se baseou no alga base, que está aqui o link, e nós temos, então, no nosso acervo de algas, 76 famílias, 175 gêneros e 481 nomes aplicados, espécies aplicadas nesse acervo. Nós temos muito material ainda indeterminado, mas nós temos, então, 481 materiais com a identificação até o nível de espécie. E aí eu fui buscar, né? Bom, a Rosana vai falar mais tarde para vocês a relação do histórico. Nós temos uma história de criação que é bem antiga, porque o nosso acervário, ele pertenceu já à faculdade de farmácia, ele já tinha, eu não vou dar o spoiler, né, da apresentação dela, mas a nossa origem, as coleções mais antigas do nosso acervário, elas datam do final do século XIX, tá? E aí eu fui buscar, e nas nossas aulas, né, quais seriam as coleções mais antigas. E não são tão antigas como as de vasculares, né? Então, nós temos aqui as coleções oriundas da Suécia, que, na verdade, eu acredito que elas vieram também dentro desse legado da coleção geral que nos chegou até aqui o departamento, né, de botânica, que a gente tem a curadoria hoje. E elas todas foram coletadas por um ficólogo bastante conhecido, que é o Minkanek, e temos algumas coleções, acho que três coleções dele, que são as mais antigas, mas que datadas ainda de entre 1957 e 59. Então, ela não é tão velha como a gente vai ver algumas coleções de outros criptógrafos que eu vou citar mais à frente. E as coleções, então a coleção mais antiga que a gente tem é de um lotrix, uma lotricácea, né, aqui nós temos ela crescendo, numa concha, é uma alga filamentosa, macroscópica, né, e aqui no detalhe, já na microscopia, em que a gente consegue ver o detalhe, né, da estrutura do filamento. Então, essa seria a nossa alga mais antiga da coleção. E, da onde surgiu isso, né? Então, nós tínhamos poucas algas que vieram com esse acervo original do nosso herbário, mas, a partir do momento que a professora Yossi, ela entrou, né, ela veio para o nosso departamento de botânica, e ela desenvolveu uma série de projetos, o número de coleções de algas foi aumentando muito. Então, aqui eu fiz um ranking mostrando os nossos professores da UFRJ, então nós temos a professora Yossi, que só a dela nós temos 638 acessos, seguido pela professora Lígia Gestinari, do Nupem, em que o Nupem ainda não tem um herbário próprio, o Nupem manda todo o material para cá e a gente incorpora na nossa coleção, depois, seguida da professora Cristina Nassar, professor Gilberto Mítio, e a professora Sete e professora Beatriz. Eu vou destacar que Cristina, Gilberto, Sete e Maria Beatriz ainda têm muitos materiais para serem incluídos, né? Então, a professora Yossi, principalmente no projeto da Antártica, nós temos uma coleção muito grande, eu acho que quase 80 acessos de algas da Antártica, e nós temos então os projetos dos demais professores que foram incluindo o material, e fez com que essa coleção de algas hoje fosse uma coleção tão importante e de referência para o nosso estado e para o nosso litoral como um todo do Brasil, né? Aqui eu tenho uma noção, vou mostrar para vocês uma noção em que a grande maioria, mais de 75% da nossa coleção de algas, era oiunda de coletas feitas no litoral do nosso Brasil, né? Como eu falei, a grande maioria são de algas marinhas bem tóricas. E aqui nós temos alguns outros percentuais mostrando, então, aqui em branco, né? Então, na verdade, a gente não sabe a procedência, a Europa, a América do Norte. Ah, tá, desculpe, me enganei. Na verdade, retirando os 90, porque 98% é muito grande, eu não coloquei aqui no gráfico de pizza. Então, eu tirei os 98%, então, aqui seria basicamente os 2% restantes. Desses 2% restantes, a grande maioria da Antártica, que corresponde àquele quase 80 acessos que eu comentei com vocês, tá? Então, aqui eu retirei a citação do Brasil, para a gente ter uma ideia fora do Brasil, que nós temos de representatividade, e a Antártica seria a nossa coleção mais importante fora do território brasileiro. E aqui nós temos, então, os grupos, os filos, né? Atualmente aceitos pelo Algabens, inclusive o mais recente, que é o Prasinodermatófita, que também é uma alga entre aspas, né? Ela estava junto com as algas verdes, e as carófitas, que já são separadas há algum tempo. Então, assim, de coloração verde, nós temos esses 3, esses 3 filos, aqui nós temos as vermelhas, e aqui nós temos as pardas, tá? Então, basicamente, eu vou comentar apenas esses 3 maiores filos que vocês estão vendo aqui. E o filocrófita, né? Que são as algas pardas, incluindo a grande classe feofícia, né? Em que nós temos, então, 1.500 espécimes, mais ou menos, distribuído em 15 famílias e 33 gêneros, e toda a coleção de algas, ele corresponde a 40% dessa coleção. Então, aqui a professora Maria Beatriz cedeu uma imagem de um sargaço da nossa coleção. A coleção de algas, ela está montada em essicatas grandes, de cartolina, passa tudo por um processo próprio de secagem, de arborização, para que essas algas fiquem impressas de uma forma que elas consigam, a gente consiga visualizar a morfologia delas, tá? Então, ela tem todo um processo específico para a gente montar essas essicatas. E aqui a representatividade dos gêneros de algas pardas no nosso herbário, tá? Então, aqui, sargaço aparece em terceiro lugar, com 151 espécies depositadas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia da diversidade das algas pardas no herbário. E temos um tipo nomenclatural, tá? Então, nós temos uma coleção rica, mas ela não tem muitos tipos. E o único tipo de algas que nós temos é um tipo que foi de uma espécie que foi descrita pela Valéria Cassano, junto com a professora Iossig, Iossi Onestig Valentin e o Aine, em que essa espécie de alga parda filamentosa, ela foi descrita, e nós temos aqui, então, um exótipo depositado no nosso herbário, tá? Então, seria a única um exemplo de material tipo do nosso herbário dentro das algas como um todo, inclusive. Aqui são as vermelhas, nós temos já um número menor de espécie, 1.300, com 33 famílias e 99 gêneros, com uma representatividade um pouco menor que as pardas, mais ou menos 36% da nossa coleção de algas, elas são de algas vermelhas. Então, aqui uma imagem da professora Beatriz, uma pteropadiela, que, na verdade, é a quarta, é o quarto gênero de algas vermelhas mais representadas no nosso herbário. E, finalmente, aqui as algas verdes, né? As clorófitas, com uma representação menor, com 859 espécimes, 19 famílias e 33 gêneros, já somente com quase 23% da coleção de algas representadas por esse grupo, por esse filo. Então, nós temos as caulerpas e os códigos, como os gêneros mais bem representados. E, aqui, nós temos a anadiomine, que é essa alga super linda que está aqui, com a foto da professora Maria Beatriz, que ela ocupa a quarta posição, com 88 espécimes no nosso herbário. Bom, então, vocês viram como a coleção de algas é importante e como foi importante para a gente divulgar essas informações. então, a gente pretende, em breve, assim que a gente conseguir retomar nossas atividades, rever essas coleções, ainda que faltam ser incluídas, trabalhar nelas, e a gente vai apresentar, então, uma coleção ainda mais rica no futuro. Agora, uma surpresa muito grande que nós tivemos foi que, assim que eu cheguei aqui na universidade, nós tínhamos, eu já tinha conhecimento que havia uma coleção de fungos, e essa coleção de fungos, é tanto a coleção de fungos como a coleção de fungos licenizados, que elas são separadas, eram coleções muito bem montadas, elas eram montadas em envelopes pequenos, com etiquetas, né, e todos etiquetados e muito bem identificados. Uma coleção, assim, rica, muito preciosa, muito bem montada e muito bem preservada. E aí, nós começamos a investir primeiramente na de Likens para que a gente pudesse, né, informatizar e digitalizar aqueles dados. Então, nós conseguimos fazer com esse esforço e vimos que 20% da coleção de criptógamas, todas, eram, pertenciam, né, eram representadas pelos fundos. E que a grande, uma boa parte dessa coleção, 31% e quase 32%, eram de Likens, né. Vimos também que nós tínhamos coleções, coletas muito antigas ali. E eu vou falar sobre elas no próximo slide. Mas, essa coleção, ela recebeu um aporte de material muito grande na década de 1980. Por quê? Porque nós temos um grande pesquisador, que ele foi professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Verlande Duarte Silveira, é um grande micólogo, e na década de 1980, assim que ele se aposentou da Universidade Rural, ele passou um período no nosso departamento. Tá? Então, nós devemos a esse pequeno período que o professor Verlande trabalhou, né, junto ao Instituto de Biologia, junto ao Departamento de Botânica, o crescimento, a organização, e a super, o que foi mais importante, uma coleção muito bem identificada de fungos, tá? Então, aqui tem umas imagens para a gente ilustrar, e aqui ele é muito conhecido, né, o professor Verlande, porque ele é o autor daquele famoso livro de Micologia, que muitas vezes nós usamos nas aulas de graduação, né? Então, ele faleceu em 91, eu cheguei a conhecê-lo, quando eu comecei a fazer estágio em Botânica, eu cheguei a visitá-lo aqui, no nosso departamento, imagina, na época eu era aluna de graduação, e cheguei até a fazer um estágio de uma semana com ele, para ver se eu gostava, ele me botou para trabalhar com líquens, eu ficava cortando os líquens e tal, mas eu queria planta, né? Enfim, na época eu queria trabalhar mais com planta mesmo, e acabei não ficando no estágio. Então, eu visitei esse esse laboratório, o laboratório do professor Berlândio, que enquanto ele ficou aqui como professor visitante, aposentado já da Universidade Rural, ele ocupava o antigo espaço que nós ocupávamos no herbário. Para quem já não sabe, o herbário, a nossa coleção RFA, ela mudou para uma área grande do subsolo, onde a gente recuperou para que recebesse a coleção, mas naquele local antigo, no térreo, assim que nós entramos no corredor à esquerda, aquele espaço da coleção era onde ficava o laboratório onde trabalhava o professor Berlândio. E com isso, nessa década, durante até, acho que, não sei exatamente em que ano ele saiu, ele incrementou a coleção de fungos com 1.500 espécimes, né, e como eu falei para vocês, ele organizou e ele fez uma identificação de muito boa qualidade, e isso foi muito importante para o nosso herbário, a gente deve muito a essa participação efetiva do professor Berlândio na nossa coleção. E com isso, aqui nós, eu fiz um resultado rápido para vocês verem, da mesma forma que nós temos nas algas um banco de dados grande, robusto, online, aqui para os fungos nós temos o Michael Bank, que também nos ajudou a organizar e atualizar a nomenclatura das famílias e organizar melhor a coleção enquanto disponibilizada, informatizada nos nossos cerbários virtuais, não temos imagens ainda, só os dados, mas eles já estão lá para todos observarem, e eu não marquei aqui, mas a grande maioria das famílias mais ricas, elas são de líquens, que são fungos líquenizados, a maioria são as comicota, então nós temos aqui uma parmeliasse, que vai ocorrer aqui ó, nessa posição, aqui são as 20 mais, alguns não são, nós temos aqui grupos de base de homicotas, por exemplo, as poliporáceas, enfim, outros grupos de fungos, mas até alguns não identificados, como nós vimos aqui, muitos não identificados ainda, mas a grande maioria são líquens e principalmente representados pela família cladoniasse, tá, então essa é, e são, pena que, como a gente está em distanciamento social, eu não fui fazer imagens do acervo para vocês verem, mas é um acervo muito bem montado, ele é muito, muito cuidadoso, é muito caprichado, né, e todo em, ele é montado e organizado em fichados, então os fungos, eles são organizados nesses pequenos, em pequenas cartolinas, dentro de, envelopes de papel, papel vegetal, identificados e muito bem organizados mesmo. É interessante notar que os fungos, não somente os líquens, mas a maioria dos outros fungos que nós temos na coleção, são fungos fitopatogênicos, porque era a formação do professor Verlande, né, ele era dinheiro agrônomo, e com isso ele tem uma coleção muito grande de fitopatógenos, então vai ter muitas vezes a folha com o fungo, onde tem a contaminação e esse material está dentro desses pequenos envelopes, é só para a gente ter uma ideia. Bom, então aqui nós temos o professor Verlande contribuiu, aqui é só para ter uma ideia da distribuição das nossas coleções no Brasil, porque nós temos aqui várias coleções da Europa, são as mais antigas, como eu falei para vocês, são aquelas mais históricas, várias da América do Norte, Sul, África, até da Groenlândia nós temos, né, líquens de lá, enfim. a maior, nós temos o professor Verlande que contribuiu com coletas próprias dele para a nossa coleção, com 73 acessos, e aqui nós temos os registros históricos, a Rosana vai falar de alguns deles na palestra dela, mas reparem que nós temos desde 1871, 1875, e temos o do comum com 19 acessos que variam entre 1855 a 1868. Então, nós temos aqui coletas extremamente antigas da nossa coleção de fungos que vieram, né, com, dessa coleção original da Faculdade de Farmácia, que a Rosana vai comentar mais adiante, esse material já estava presente lá. E o professor Verlande trouxe também uma coleção maior de outras, outros coletores, outros vários coletores que foram incorporadas também aqui no nosso herbário. E o que mais nos chamou a atenção, gente, tudo bem, a coleção de fungos é rica, ela é histórica, ela é bem identificada, mas olha a quantidade de tipos nomenclaturais que nós temos na coleção de fungos. Então, aqui eu só passei para vocês uma lista rápida, a maioria é exótipo, tá? Essa lista foi publicada esse ano na revista Pau Brasília, vou colocar referência para vocês verem aqui, a grande maioria de fungos liquinizados, porque vocês estão vendo aqui ascomicota, a grande maioria deles são de fungos liquinizados, olha a lista, tem alguns parátipos que nós colocamos aqui no trabalho por achar importante essa indicação também, né? Olha a quantidade de ascomicota, né? E aqui temos alguns basidiomicota, né? Que também correspondem a tipos nomenclaturais. Então, nós temos aqui 63 espécimes de material tipo, de tipos nomenclaturais, pertencente a 23 famílias de ascomicota, onde a grande maioria são representadas por fungos liquinizados, e temos seis espécimes em três famílias de basidiomicota. Então, olha a quantidade de tipos nomenclaturais que nós nem sabíamos que existiam na nossa coleção. Então, isso tudo agora está divulgado, né? A gente tem essa informação aqui, está referência da Pau Brasília, né? Do nosso trabalho, foi a atuação em ensino, pesquisa e extensão do Herbalho do Estudo de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Então, essa publicação é bem recente e traz essa lista dos tipos nomenclaturais que nós recuperamos até o momento da nossa... Eu só coloquei aqui o de fungos, na revista nós temos de anjospermas e de samambaias também, tá? Bom, aí nós temos as coleções menores, né? Vocês vão achar até interessante, porque eu trabalho com samambais e licófitas, mas nós tínhamos uma questão importante até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos uma limitação de espaço na nossa coleção. Então, a gente usava a coleção desde que eu entrei aqui em 2010, nós depositamos o material dos nossos projetos, né? E principalmente das disciplinas do curso de bacharelado em Biologia Vegetal. Tá? Então, hoje a coleção de samambaias e licófitas ela é pequena, ela é só 13% da coleção geral de criptógamas, né? E a grande maioria, a grande parte, nós temos coleções antigas também, a mais antiga é do comum em 1869, como eu falei, essas seriam as coletas mais antigas que temos no herbário como um todo. E essa coleção, ela também já veio, por ser uma planta vascular, ela é mais coletada por coletores até de anjospermas. anjospermas. Então, nós temos várias, de vários pontos do Rio de Janeiro, de locais, de áreas de preservação ou não, tá? Mas é uma coleção que ela é pequena comparada com as demais coleções de criptógamas e também quando comparada a coleção, as demais coleções de plantas vasculares, né? Mas com isso, com as disciplinas, a gente tem uma boa coleção recente para o Parque Nacional da Tijuca e Tatiá, essa notícia dos órgãos que são os locais onde geralmente eu levo a disciplina de piteridologia do bacharelado, onde os alunos coletam, a gente identifica material e todo esse material é depositado no nosso herbário, tá? Então, ele, por enquanto, ele tem várias coleções diferentes, mas ele tem muitas coleções oriundas dessas nossas disciplinas. E temos um tipo nomenclatural, por sorte, na verdade, os nossos ainda não colocamos lá, que é o do Gert Hatchback, porque ele distribui muito, né, as coleções, as coletas dele por vários herbários no Brasil e no mundo, e temos algumas plantas coletadas por Hatchback aqui no nosso herbário RFA. E uma delas era uma marcileia, que por um acaso Johnson, ele identificou como, era uma espécie nova, ele usou o material do Hatchback, que por um acaso nós tínhamos uma duplicata, então nós temos aqui um isótipo, a única material tipo de samambaia, de tipo de samambaia da nossa coleção. E finalmente, a coleção menorzinha de todas é a coleção de briófitas, menos de 2% da coleção de criptógrafos, e como eu falei para vocês, a gente não tem histórico de ninguém trabalhando no nosso departamento com esse grupo de plantas, tá, então nós temos algumas coleções antigas, muito poucas, a maioria dessas coleções de briófitas, perdão, elas são de 2014 para cá, em função principalmente do aumento do número de alunos na disciplina de briologia, que eu também ministro no curso de bacharelado em biologia vegetal. Então, tínhamos raríssimas coleções, umas em esse cartas, outras em envelopes, e hoje a gente tem essas coleções em envelope, que nós padronizamos, a maioria delas oriundas das nossas disciplinas de bacharelado. E as disciplinas de bacharelado, elas têm um enfoque muito grande para o Parque Nacional de Itatiaia, então hoje eu posso dizer para vocês que a gente tem uma coleção de referência interessante para o Parque de Itatiaia, em função dessas coletas que a gente vem fazendo, né, ao longo dos anos durante essas disciplinas que a gente tem oferecido lá. As disciplinas de campo, né, então ela tem muita coleta, a gente tem muita análise de material. Como as disciplinas são de graduação, no caso das briófitas, a gente chega até o nível de gênero, então é uma coleção que tem poucas identificações a nível de espécie, ela tem muitas identificações a nível de gênero. Aqui é a nossa turma, né, tanto de briologia quanto de teridologia, aqui no Parque de Itatiaia, só para vocês verem uma ideia do que a gente coleta no campo, e aqui a representatividade dos três grandes filos de briófitas no nosso acervo. Então nós temos a maior parte de músculos, né, as hepáticas, que aqui nós temos as hepáticas talosas e folhosas, formando por 40% mais ou menos da nossa coleção de briófitas, e os antóxidos, que já são, é um grupo naturalmente menor, a gente só tem sete espécimes no nosso acervo. Tá, então é uma coleção que essa de fato era uma coleção mais pobre comparada com as demais. E é isso, eu acho que a minha ideia hoje é trazer para vocês essa, esse apanhado geral da nossa coleção de criptomas, divulgar, mostrar as novidades, mostrar o que nós encontramos, e mostrar isso, gente, que o herbário, ele é uma não é uma coleção parada, como eu falei ainda há pouco na nossa mesa redonda, é uma coleção dinâmica, e é o nosso grande legado, né, nós passamos, a coleção fica, a instituição fica, a pesquisa fica, a ciência fica, e a gente precisa fortalecer os nossos herbários do Brasil, né, e é por isso, divulgando, usando hoje as redes sociais, mostrando o que a gente faz, mostrando como é importante a gente manter esses nossos acervos. Eu agradeço a toda a equipe do nosso herbário, que nos últimos anos ela cresceu bastante, se não fosse por isso, a gente, nossa, a gente ainda estaria muito lá atrás, porque a gente tem um corpo técnico muito bom, eficiente, super determinado, a gente trabalha super bem, os colegas do departamento de botânica, que trabalham junto com a gente, que depositam as plantas do nosso herbário, sempre, né, que é importante para os nossos projetos, os nossos alunos da disciplina, que nos ajudam a enriquecer também, assim como os alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, e todos aqueles alunos no início me ajudaram muito, né, na informatização inicial desse acervo. Então, quero agradecer a todos, e muito obrigado pela atenção, tá? Obrigado a todos. Olá, Lana, obrigada pela sua maravilhosa palestra, muito esclarecedora, muito enriquecedora, temos algumas perguntas, uma foi feita até ainda no princípio, lá na abertura, que é da Laís Rodrigues, que ela pergunta o que é preciso para ser um taxonomista? Bom, uma coisa que nós fomos discípulos da professora Graziella, e convivemos com ela, ela dizia sempre assim, que a botânica de modo geral, e taxonomista principalmente, tem que ter um fogo sagrado. Então, o que é isso? O que é o fogo sagrado? É uma vocação, a gente tem que gostar muito, e eu acho que é uma disciplina que a gente tem divulgado cada vez mais, tem mostrado, que não é aquela coisa de ficar só na lupa, a gente tem, é uma disciplina que vem desde o conhecimento do campo, do laboratório, muitas vezes passando agora principalmente pelo Laboratório de Biologia Molecular, então assim, a primeira coisa é gostar, é ter a vocação para isso. E a segunda coisa é buscar, sabe? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu gostava de planta, né? Por um acaso, eu consegui um estágio com samambaias, e foi o que eu fiz e vim até hoje fazendo, mas é buscar estágio, é deixar aberto, né? É falar assim, ah, eu quero trabalhar, por exemplo, com bromélia ou porquídea, não, a gente tem que trabalhar com planta, a gente tem que experimentar, né? Eu tenho alguns alunos, é comum isso, né? Eu já tive alguns alunos, mais de um, inclusive, que falam assim, ah, professora, eu estou aqui, porque eu já vim da rural também, isso é muito comum, eu não sei se eu gosto de bicho de planta, então vamos ficar, eu queria ficar um pouco no seu laboratório para ver como é que é. E é isso, experimentando e vendo a vocação que você tem. E o taxonomista, especialmente, ele precisa ter muito senso de observação, tem que ter muita paciência, a gente tem que ir para o campo, a gente tem que saber buscar o que que a planta pode nos informar, né? Para que a gente possa tentar entender um pouco mais as relações de parentesco, a morfologia dela, então eu acho que primeiramente é ter vocação e depois vamos buscar contatos para que vocês possam ter acesso, né, a um estágio e começar a trabalhar e ver se é isso mesmo que vocês querem fazer. Obrigada, professora Alana, olha, tem muitos elogios, muitos parabéns, ex-alunos, eu agradeço, professores que trabalham hoje contigo, todo mundo agradecendo muito, né, a sua participação, tem algumas perguntas, na verdade, não são bem direcionadas a você, uma é, o herbário pode ser visitado, lógico, estamos portas abertas, quer dizer, no momento, agora, por causa da pandemia, né, a gente não está funcionando, mas Alana, continua aí falando do herbário, por favor. é inclusive uma coisa importante, eu comentei algumas vezes, nós nos mudamos, o herbário mudou para outro espaço, mas com a pandemia, que o nosso departamento está passando ainda por uma série de modificações de espaço, de adequação de espaço, e o herbário foi o primeiro a mudar para uma, na região, na parte de baixo, né, no subsolo, e nós organizamos, ele está super bonitinho, mas veio a pandemia e nós não podemos mais trabalhar lá nesse momento. Então, a gente precisa ainda voltar e dar uma olhada na nossa coleção, no nosso espaço novo, para poder reabrir o herbário para visitação, tá, mas em breve estaremos, estaremos aí disponíveis para atender vocês. Outra coisa, outra pergunta, né, sugestão, pergunta, Ana Angélica Monteiro de Barros, ela é até curadora do herbário RFFP, e ela diz que ela tem muitas amostras e se haveria interesse em trocas, em perguntas. sim, a gente só precisa deixar passar esse momento, né, Erika, para a gente poder receber, mas eu acho importante, tem Ana Angélica, você sabe, tem muitas coletas de Ana Angélica no nosso herbário, principalmente de Samambaias, pelo menos, que eu trabalho mais, né, não tem coletas dela aqui. Ah, tá, obrigada, você colocou aqui. Sim, mas eu acho que no momento a gente tem que só esperar passar essa fase, a gente tem que voltar a nos organizar, né, Erika, no nosso espaço novo, para poder, a gente tem que redimensionar o nosso espaço, por exemplo, a gente está num espaço maior, mas a gente ainda estamos, nós estamos com o armário ainda bem cheio, né, está bem cheinho, e nós conseguimos agora recentemente um recurso da Faperge, que espero, que assim que sai o recurso de fato, né, que a gente consiga investir na infraestrutura do herbário, com armários mais adequados, em que a gente possa ampliar a nossa disponibilidade do acervo para ter o crescimento desse acervo. Aí vai ser mais interessante, sim. Então, a gente aguarde que a gente vai te procurar mais à frente. Obrigada. E tem uma sugestão que fala que seria bom... Desculpa, é que ela falou a planta 01 Minho está no RFA, Angélica, desculpa, Érika. Não, que seria bom criar uma visita virtual ao RFA, isso aproximaria as pessoas e daria visibilidade à coleção. É uma boa ideia, assim, né, Érika? Eu acho que é uma boa ideia, vamos anotar a ideia. Eu acho que nesse momento, porque, assim, as pessoas estão sendo vacinadas, a gente vai começar a voltar aos poucos, a Univiseste está com um plano de retorno gradual. Enquanto a gente não puder receber as pessoas, assim que a gente reorganizar o espaço, a gente pode, sim, pensar na visita virtual, uma ideia bem legal. Obrigada. Bom, então, professora Alana, muito obrigada pela sua palestra, foi ótima. Eu que agradeço. A sua palestradora. E, então, agora nós estamos encerrando essa parte pela manhã, nós estaremos de volta às 13 horas, uma hora da tarde, com a palestra da professora Ana Angélica, Ana Angélica, desculpa, Ana, pois é, a Ana Angélica falou tanto no nosso chat que eu até lembrei da Anodete, que se chama Um Viva para o Herbário RFA, um parceiro do INCT, do Herbário Virtual de Flora e dos Fungos. Então, aguardo todos, uma hora da tarde, com essa palestra da Ana Odete Vieira. E a gente está remarcando a palestra da professora Rosana provavelmente vai ser no final, quando terminar a palestra da Cátia Calado. E isso, aí, antes do nosso encerramento, a professora Rosana entra e, se Deus quiser, vai dar tudo certo que a gente vai conseguir ver a maravilhosa palestra que ela preparou presente. Então, muito obrigado, bom dia para todos e, ó, não saiam daqui, e nos aguarde. Uma da tarde nós estaremos de volta. Tchau, gente. Até mais tarde, hein? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.